juridicamente falando, não é? E isso é alguma coisa que tem importância. Tem importância... Vejam como a questão da legalidade é relevante, não é? É uma legalidade... Como é relevante. Eu vou mostrar a vocês quanto relevante é isso. Ter a prescrição. Eu trouxe isso aqui para o meu amigo Rubens Casara. Fui pensando nele que a questão foi colocada assim. O original do Velho Franco, que é mais fácil do que o meu. Desculpem, a tradução é literal. Vejam como nós precisamos ter cautela. Agora estamos falando entre nós. Nós precisamos ter cautela como discutimos com os nossos colegas. Quando nós escutamos o que se fala por aí. O que fulano, beltrano, ciclano falam por aí. Que é arriscado. E é preciso ter cautela. Por exemplo, para perguntar de onde veio. Só um parênteses para os meus colegas de fora. Aqui é muito importante, porque... Às vezes nós temos umas diferenças nossas que são complicadas. E que às vezes nós precisamos resolver quando temos uma chance de pensar desse jeito. A análise da forma na qual consiste cada regra de conduta é a mesma figura do ato devido, o ato devido destinatário. Chamamos do Velho a situação na qual ele versa. Qualquer que seja outro comportamento, seria avaliado negativamente. Estamos diante de uma daltologia. Se vem prescrito X a N, e é uma norma validamente constituída, N deve X. As duas frases dizem a mesma coisa. Tudo está, portanto, no reconhecimento dos eventuais enunciados prescritos sobre X. E vai. Nada demais, não é? Se a regra diz, algo você deve fazer, você tem o dever de fazer alguma coisa. Ponto. Dever é isso. Está lá fixado. No direito, quando se fala disso, é disso que se trata. E a questão toda aqui é uma questão do lugar que se ocupa no texto. Vamos dizer assim. Dentre outras coisas, porque nós sabemos o que significa de ontologia. E de consequência de outros deveres que não aqueles que possam interessar para nós. Ora, isso para nós hoje é complicado, é muito importante, não é? Porque vivemos hoje não só uma banalização dos discursos, como diz a minha filha, uma orcutização do discurso da psicanálise no direito, mas, sobretudo, uma banalização de certos discursos. Dentre eles, o de um direito que quer ser moralista. Agora, isso é um problema de uma deontologia que não diz respeito a nós. Está lá na regra, se não está, não está posto. Porque ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. É isso que se quis dizer quando se enunciou lá as condutas que eram devidas para nós. Não é um mero enunciado, não é uma redução ao legalismo, é uma tentativa de dizer. A estrutura de ontica do direito aponta na direção, aponta na direção de que a lei prescreve o que está devido. Os atos devidos. Ah, mas não está prescrito. Então é moral. Pode ser moral. Até acho que está certo. Mas vai cuidar disso lá em outro lugar. Não somos nós. Não vai encher o saco do juiz com isso. Dois deputados brigam no Congresso, hoje vão correndo atravessar a praça. Vão se danar. Vão se danar. Não ensinamos. Ninguém pode pensar nisso. Dentre outras coisas, porque numa estrutura de Estado, da forma como está concebida, com os poderes harmônicos, teoricamente harmônicos, você fortalece de uma tal maneira, um poder se fizer isso. Por quê? Porque o cara tem que ir lá, papai, papai, me dá aí a resposta. O cara tem que dizer, vai se danar, velho. Eu te ensinei a caminhar, agora tu anda pelas tuas pernas. Até porque lá já, já eu vou morrer, e de consequência, vou morrer que eu diga, vou acabar meu mandato. Uma das coisas que sempre renova a esperança é a coisa de que acaba o mandato. O presidente vai acabar o mandato, embora ele possa pensar que não. Não é? Quem sabe nós consigamos indicar um negro verdadeiro para ir lá ocupar a cadeira. E por aí vai a coisa. Se notar que eu gosto do cara pra caramba. A questão dos deveres, então desde esse lugar está assim, diz o Cordeiro, Cado no Nela Conduta Dovuta. Estão aí, cabem na conduta devida também os atos discricionais, discricionários. Léo, olha só, Léo. Os atos discricionários. Alguns usam mal esse termo, como se equivalesse a facultativo. Mas é preciso notar que discrécio, discrécio, significa discernimento. Nos casos dos quais estamos falando, o ato devido é, assim, enquanto exista uma situação incumprida. incumprida. Definitivamente, não é? Dois pontos. A figura legal contém variáveis. Cabe ao destinatário escolhê-las com uma diagnose segundo os canes ditados pela norma. O que significa dizer o quê? É um espaço de um ato devido onde a figura legal estabelece uma variável. Quando se diz matar alguém em pena de seis a vinte anos, está querendo se dizer o quê? Que entre um espaço mínimo, um espaço máximo, há um espaço de discrécio em nome do qual se pode praticar o ato. Mas perceba, desde uma discussão, que não é de agora, não é? Primeiro, está estabelecido na variável, as variáveis estão estabelecidas na lei, porque ela é da regência dos deveres. Primeiro. Então, não é um caso de falta de lei, é um caso onde a variação está na lei. É por isso que os administrativistas, o Janine da vida, gente séria do direito administrativo, quando vai construir essa coisa para a teoria do direito, constrói sobre o quê? Sobre conveniência e oportunidade. Ato discrecionário, porque é conveniente e oportuno. Mas onde o cara tira isso? Da cabeça dele? Não. Isso é alguma coisa que a lei coloca como um ato devido, mas devido entre dois parâmetros. É como se o legislador dissesse, você pode escolher entre o mínimo e o máximo, entre esse termo e aquele termo, entre este lugar e aquele lugar no tempo. o ato que renega a estrutura, essa, para nós não é discrecionário. Isso pode ser lá para a Duorque, isso pode ser lá para os ingleses, que não operam com a lei e na falta dela vão buscar lá na estrutura principiológica um lugar, digamos assim, que pudesse fundar. Eles também têm os mitos deles. Vão buscar lá na lei. Essa é a discussão toda desse troço. Vão buscar lá na lei. Lá fora. Vão lá, lá num outro lugar, vão tentar achar o ponto de partida deles. Quem sabe nos imemoriáveis princípios ou costumes do reino. Immemorial custom of the realm, como dizem os ingleses. E que, claro, lá pela Santa virou baderna, tiveram que cortar para dizer só o que era no fim do reinado de Henrique II em 1189 era costume do reino. Senão, não vem com essa conversa mole porque não é. Não é que nem essa desgraça desse país que, embora tenha toda uma estrutura de lei e não é só a base dos princípios, tem toda uma estrutura de lei, tem toda uma estrutura da base discricionária. Neguinho continua, gente, tem gente que continua apostando no fato de que é possível a cada instante criar o princípio da felicidade, o princípio da não sei o quê, o princípio da não sei o quê, que é um princípio por hora, um princípio por minuto, você vai criando porque você escapa da estrutura, vamos dizer assim, em nome do princípio, você faz qualquer coisa. Esse é o dilema de hoje, vamos dizer, o ponto de hoje. Mas um pouco da confusão é dirigida por isso. Para nós, o ato que não está contido dá espaço que a lei estabelece do mínimo e do máximo, dizia o velho Franco lá, esse livro de 86, lá atrás é um ato arbitrário, é do arbítrio que se trata, é do arbítrio que se trata. O problema nosso é todo esse, por quê? Porque tem-se falado como se nós estivéssemos num common law de discricionariedade, como se a discricionariedade fosse um conceito desconhecido do nosso sistema. Não é, não é em fase dos atos devidos. Discricionariedade para nós também é discernimento, também, também vem de discrécio, também, e discrécio, esse discrécio aí é de cênero, é de cênero, é de olhar, é de olhar, ou seja, de não negar aquilo que é o ato devido que a lei estabelece. Não sei lá, presente para você, eu posso falar para você, como dizer, pensei em você quando escrevi nisso também. O segundo conceito é obrigações. diz o velho, chamamos obrigação o estado da pessoa a qual deveria ser infringida uma sanção se agisse de um determinado modo. Atos e omissões assim reprimidos compõem a casuística dos ilícitos, os ilícitos penais, os ilícitos disciplinares, os ilícitos civis. Tem uma diferença, de você prescrever alguma coisa para alguém e você prescrever alguma coisa para alguém ameaçando a inflição de uma sanção para quem age de um determinado modo. Vejam onde se colocam as obrigações e vejam o que significa obrigação, ou seja, é um agir de um determinado modo arriscando arriscando uma sanção se agir diferente daquilo que está determinado. Isso para nós no direito é absolutamente fundamental. Não se trata de confundir as coisas. Deveres e obrigações ou quando um jurista fala de deveres e obrigações deveria estar querendo dizer aquele foi prescrito alguma coisa. A esse mais do que prescrever alguma coisa foi prescrito alguma coisa assim porque se não fizer assim arrisca uma sanção. Pena seis a vinte anos. Aquilo que está num preceito secundário da estrutura do tipo penal dá bem conta do que significa uma obrigação para nós. Quando o cara diz é, mas eu não sou obrigado a casar. é, mas eu não sou obrigado a casar. É, é por isso que quando ele diz eu não sou obrigado a casar o pai da guria pegava o revólver e ia lá metia na cabeça dele para mostrar dizer que a sanção pela força seria uma outra estava indo em outro lugar. É que a gente maneja esses conselhos e nem se dá conta da gama que eles abrem para que vão e que se... que é o básico do básico. O professor lá do começo devia começar a ensinar essas coisas. Esses dois conceitos são completados por um conceito que para nós é importante, deveras importante, porque na estrutura do direito que a modernidade nos legou ele está exatamente naquilo que teoricamente preencheria o que não estaria no espaço dos deveres e das obrigações ou seja, o conceito de faculdade, de ato facultativo. E por que é assim? Porque onde não aparecem deveres e obrigações, ou seja, onde não está prescrito ou não está prescrito com a possibilidade da ameaça, da sanção, os atos ou os comportamentos são facultativos. Onde não aparecem deveres e obrigações, estamos diante de comportamentos facultativos. Eis as faculdades. Se você diz, se você diz, quando o juiz chama, eu sou obrigado a ir, não, é facultativo para você. É porque não há nada específico cobrando que você compareça. não é por pouco que nós discutimos muito, por exemplo, se haveria violação constitucional quando você exigisse que alguém que é a polícia fosse lá e carregasse para o cara fazer uma acariação, colocar face a face. Se ele não precisa comparecer, ele não precisa, se ele não precisa comparecer, mas não precisa comparecer justo porque o ato lhe é facultativo. Não há nada que a ele prescreva, se não como a possibilidade, se ele quiser, de não comparecer. Ou seja, não há nenhuma previsão e quando há previsão, a visão se coloca sem a ameaça de qualquer sanção. Claro, isso diz respeito a alguma coisa que completaria, vamos dizer, porque dá para perceber, que o que se coloca como auto facultativo é exatamente daquilo de que a partir da iluminação que os princípios fariam, a estruturação da legalidade, a estruturação da legalidade se daria em função exatamente de deveres e obrigações. Vão escapar coisa que não vai estar aí, que não está aí, não é em virtude de lei, logo, ninguém precisa fazer ou deixar, veja de onde se enunciou aquilo, ninguém precisa fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. É aqui que é a ideia de que o manto cobriria tudo, como se fosse possível cobrir tudo, ou como se enganou as gentes tentando cobrir tudo. Deveres, obrigações, faculdades. Agora vem, quem sabe, um dos conceitos que eu reputo para nós, junto com os outros, claro, de vital importância, mas, quem sabe, pelo que vivemos, de uma importância talvez, 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 realmente muito grande. É o conceito de poder, que é alguma coisa sobre o qual, por exemplo, já fiz curso inteiro de doutoramento na faculdade, que, de fato, é excepcional, principalmente, para quem maneja as coisas do campo público. Por quê? Porque, se até agora, na hipótese subjetiva, se imaginou as possibilidades de que, de que, de que, seguramente, seguramente, seria necessário observar as obrigações, os deveres, as faculdades, etc., parece que vai muito mais, muito mais adiante àquilo que seria da regência, da regência de atuação e de controle para quem tivesse impregnado nas pessoas jurídicas de direito público. Porque aqui, o que se trata, de fato, é do controle da própria estrutura do poder de quem dá a direção, de quem governa. Não é por outro motivo que a base toda do direito privado está marcada, umbilicalmente ligada nessa estrutura a um princípio de compatibilidade. Não é por outro motivo que estou, desde logo, anunciando muito, com frequência, o fato daquilo que deve reger a vida do cidadão. esse cidadão que pode fazer tudo o que não for incompatível. O princípio da compatibilidade é o princípio, digamos assim, é a matriz de regência dos atos da vida privada. Você pode fazer tudo aquilo que não esteja proibido em lei. É por isso que a pretensão é sempre de regular os atos com as obrigações, regular os atos com os direitos e depois, de uma certa maneira, estabelecer um padrão para as faculdades. E o que escapa, o que escapa, aí é no plano puro da liberdade, ex-vileges. O que significa dizer, o que significa dizer, é fundamental compreender o princípio da compatibilidade, porque você pode fazer, teoricamente, você pode fazer tudo o que não está proibido na lei. E, portanto, para um jurista ter a lei na mão seria fundamental, ainda que eu pudesse desconfiar dela, ainda que eu soubesse que pudesse manipular. Mas a base daquilo que fundo que está lá é exatamente essa compatibilidade. Duas, três semanas atrás, lendo o antigo na jornada de lei psicanal em Curitiba, a leitura era exatamente essa. E por que é assim? E por que deve ser assim? Porque a divisão que se faz daquilo que é privado para aquilo que é público em termos de controle é que você sabendo que em relação às pessoas feitas à semelhança nas pessoas jurídicas, elas, como ficção, elas em si não existem. E, de consequência, elas existem por conta da formalidade dos atos que as estruturam, mas, sobretudo, por aqueles que as integram. E o problema todo estaria tem como comandar comandar os atos devidos a eles. Até que ponto se poderia comandar os atos devidos àqueles que internamente estão lá metidos? É por isso que a regência da estrutura pública não é pela compatibilidade. É por isso que, desde logo, precisa se aprender que, ao invés de poder fazer tudo o que não está proibido, nas estruturas das pessoas jurídicas de direito público, só se pode fazer o que está permitido. E o princípio é um princípio de conformidade. Portanto, só se pode fazer aquilo que a lei permite, dentre outras coisas, porque a estrutura pública é toda organizada a partir daí, dentre outras coisas com aquilo que se chama de competência, que nada mais é do que atribuição aos órgãos do Poder Judiciário ou a própria atribuição dos órgãos da administração. A quem cabe fazer aquilo? Isso é alguma coisa que está delimitada em lei. E se não está na lei, é permitido? Não. Se não está na lei, não pode. E aqui é que está o ponto. Ou seja, compatibilidade e conformidade é essencial. Estamos discutindo aí. Ministério Público pode investigar. Blá, 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 blá. Ou seja, como fazer o drible da vaca para poder dar a alguém que a lei não diz que pode investigar a atribuição de investigar. Veja como não é tão difícil, não é? Você vai perguntar qualquer coisa. A mim vier perguntar, eu disse, mas por que estão discutindo isso? perguntaram para a lei, entre aspas, meio como Vicente Raul. Perguntaram para a lei? Já foram perguntar lá? De quem está a atribuição? Porque veja como é conforme. De quem está a atribuição? Ah, diz na Constituição que a atribuição é da polícia judiciária. Ah, é? Como democraticamente você muda essa porra aí, velho? Não, mudando a Constituição. Uma emenda constitucional para mudar a Constituição e dizer que daqui para frente quem vai ter a atribuição de fazer a investigação é outro órgão que não aquele que está lá legitimado. Claro, isso se faz por força da hemenêutica. O drible da vaca está exatamente aqui, como em tudo que passar no direito. mas não seria tão difícil. É, mas eu acho que é melhor que o Ministério Público investigue e não a polícia. Veja, esse melhor, veja como é deontológico, esse melhor é um conceito meu, vamos dizer assim. Acho que eles deviam ir lá. Você acha? Também acho. Faz uma emenda constitucional e muda o troço. Não devia estar discutindo a emenda da polícia. Essa emenda da polícia é um equívoco. Nós devia estar discutindo uma emenda do Ministério Público para mudar as regras da Constituição. O que me admira muito é o Supremo Tribunal Federal entrar no conto, porque isso é um conto, entrar no conto para fazer. Veja, percebam, não é o que eu acho. Se você me perguntar raso, jornalistas me perguntam, mas professor, o senhor não acha? Eu acho, velho. Mas o que eu acho? Essa é a regra. Essa é a regra que nós pautamos, é a regra do jogo? Nós fundamos um Estado, nós fizemos um pacto para a fundação do Estado, construímos uma estrutura a partir de uma carta constitucional a qual depois eu digo eu não gostei mais, porque moralmente eu acho que não é assim. É porque a polícia é corrupta e eu não quero. Porra, você muda, veja, porque polícia é corrupta e atua, quem sabe. Blá, 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 aí já começa, aí já começa a suar, não quero. Eu só estou tentando mostrar, percebam como é que nós pensamos, porque não seria tão complicado assim. Pois bem, outro conceito é o conceito de poder. Gela Cordeiro, diria. Poder está no sentido correspondente ao alemão queiren, ou ao inglês to able to. Poder designa uma potência. Aqui é uma potência jurídica. Basta que queiram os investidos dele ditam normas, tais sendo leis, provimento administrativos, sentenças, contratos, e todo o ato do qual os efeitos correspondem ao gesto verbal do autor. a contestação no processo civil, a resposta no processo penal, por exemplo, qualquer que seja o seu êxito, constitui um dever decisório. ato normativo, dissemos, tal forma distingue os poderes de fenômenos vagamente similares. Quem julga exercita um deles, condenando o imputado. Os encarregados da execução não, quando o tem recluso, e nem mesmo os operadores do patíbulo no infame ritual homicida. Nos dois casos, a potência física não corresponde uma potência jurídica. Delituosa seria ela se tivesse lugar fora de tal contexto. A conduta é somente definível como lista por força de um artigo de lei, mas é também obrigatória. Claro, o poder, vocês sabem, é um conceito que nós estamos em mãos todos da física, de força, power, de força, que significa ter poder aqui, mandar, dar ordem, emitir leis, decretos, etc. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, ou para tomarem em consideração o fato da importância desse conceito. Todo direito do trabalho, eu diria assim, quase todo o direito do trabalho, mas se não fosse o que fura, vamos dizer assim, o direito do trabalho todo poderia ser definido a partir de um conceito que chama subordinação. 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 Empregado tem subordinação. O que é ter subordinação? Estamos tudo sempre sempre na estrada de subiecto. Ou seja, se colocar debaixo do mando de, ou sob o poder de, significaria ser subordinado. Aqui, no sentido de não só cumprir ordens diretas, como aquelas que estão programadas. um cara que entra às oito, bate o cartão, sai às dezoito, bate o cartão, está subordinado. O direito do trabalho todo, tudo está aqui. E isso está fundado na noção de poder. Um jurista que não sabe de poder, eu diria assim, não é porque ele não leu o Foucault, porque ele não leu... Um jurista que não sabe de poder, não sabe de direito. porque é como se ele fosse o contraponto com o qual os sujeitos manejam os atos que diriam respeito aos objetos. Se o contrato é de adesão ou não é de adesão, é de adesão ou não é de adesão, só tem função fora de uma subordinação, subordinação da qual ele não pode dizer que se não. Você entra no ônibus e diz, quanto é a tarifa? Quanto é a tarifa? R$ 3,00. Se só tem R$ 2,50, o cara desce. Vai discutir o contrato? Tem como discutir um contrato desse? Veja como é, o que significa adesão. Mas o que pesa nessa adesão? O verbo descer. Ou jogar para fora também, pode ser. Dependendo do cobrador, não é? Se fosse o Zé Galinha, Mané Galinha do Zé de Deus que era cobrador, não é? Podia ser, jogava para fora. Vejam por onde o direito navega, não é? Qual o direito todo? Nosso blá, blá, blá é um blá, blá, blá que está aqui muito forte. Forte do Cordeiro, talvez? para nós seria de dizer para os alunos ou fazer força para dizer para os alunos, e eu faço isso porque, por exemplo, eu, particularmente, além de estudar a partir de Foucault e da base da filosofia, Tomás, Aristóteles, mas estudo a partir de Galbraith, porque Galbraith, dentre outras coisas, o que faz é, no extremo, estudar o que significa manipulação do poder, não é? com um poder condigno, um poder compensatório, um poder condicionado. Isso é excepcional, porque é uma das formas que nós conseguimos, para o direito, mostrar o que significa, dentre outras coisas, um jogo discursivo que impregna o exercício do poder. para terem uma ideia da importância que isso tem, eu diria assim, todo o conceito de jurisdição, que nada mais é do que a base de todo o poder judiciário, chama poder. Jurisdição é, por excelência, o poder de dizer o direito. Nos casos concretos, de forma vinculante e cogente. É por isso que, no direito, o nosso dilema tem sido muito esse, se estuda muito dizer o direito ou acertar os casos ou compor as lites. Se estuda muito essa vinculação e cogência que nós chamamos de coisa julgada, se explica muito por aí como característica da jurisdição e que os outros poderes não têm, mas se estuda muito de menos que jurisdição é, por excelência, poder. Isso, poder. está tudo aqui. Tudo aqui. Por fim, porque senão, meu, puta, já me vai uma hora e dez, está louco. Por fim, um conceito que é relevante desde esse lugar é um conceito que vai indo, digamos, para desuso, mas que é a SASE relevante, que é o conceito de ônus. Foi para nós estudado magnificamente por James Goldschmidt. Tem uma tese toda num livro próprio que se chama Ônus Probandi. Ônus, figura econômica de relevo jurídico bastante evanescente, ou seja, que se vai perdendo. Quando um efeito favorável a N depende do ato X, e de tal premissa evidentemente se exclui o juiz, obviamente, digo que N tem o ônus pela relativa prática do ato, pela relativa contribuição, em termos menos pantanosos, diz ele, se você aspira a tal êxito, trate de fazer. Ou seja, se você pretende alguma coisa, você precisa fazer. Quando um efeito favorável a N depende do ato X, digo que N tem o ônus pela relativa prática do ato. Eu quero ouvir as testemunhas tais. Eu preciso juntar uma lista com o nome das testemunhas, porque senão não se vão ouvir as testemunhas, ou podem não se ouvir as testemunhas. É aí que nós falamos, fulano tem o ônus entre aspas, de provar. Esse ônus de provar é de alguma atitude que depende. Se eu quero efeito para mim, eu preciso fazer. Trata de fazer, velho. Bom, como o meu tempo foi longo, vou agora fechar para os campos. E vou assim ler. e aí sobra tempo para a gente discutir alguma coisa. Desses conceitos básicos, eu diria assim, que seriam eles os encarregados de um curso inicial para o direito, abre todo o enxoval do que se deve ter. Porque é por eles, por esses conceitos, que se pode pensar as relações entre sujeitos, como eu disse, objetos e atos, com suas consequências todas. O que eu vou fazer é exemplificar, digamos assim, para os dois campos e com os conceitos correlatos, fazendo força para não perder, porque vocês estão vendo que até agora eu estou pontuando e misturando leitura com explicação. Vamos lá. Ou seja, eu disse, a modernidade se baseou nos gregos, era sujeito, objeto e os atos. Tocam as relações. É assim que você vê como os europeus ainda continuam fazendo, escrevendo livros, etc. Funciona desse jeito. Por aqui, por esses conceitos, dever, obrigação, faculdade, poder, ou nos, que se pode, digamos, montar as consequências. Vamos lá. Primeiro, o campo privado. Pense-se, pense-se em um contrato, por exemplo, um contrato, na locação. Pensemos no contrato de locação. Vejam como é uma mistura mesmo dos conceitos. Um contrato de locação. Vejam os atores. O locador e o locatário. Um imóvel. Por favor, eu sou professor de processo penal, não me cobre muito conhecimento de direito civil, muito menos de direito imobiliário. Eu estou aqui, é só o exemplo que me veio à cabeça. Podia ter vindo compra e venda, diabo, a vida, podia ter falado aqui. Um contrato, locação, eu disse. Locador, locador, locatário. Objeto, sujeito, locador, locatário. Podia montar, fiador, etc. Locador, locatário. Objeto imóvel. Ato, contrato, como um negócio jurídico bilateral. Um acordo de vontade, de duas partes que se acerta para que um tome o imóvel da outra. Em locação. Um dá o imóvel, outro se compromete e paga o aluguel. Sujeito, objeto dos atos. Locador, locatário, imóvel, contrato, negócio jurídico bilateral. O locador dá o imóvel e recebe o aluguel até o final do contrato. Vejam como se estruturam as coisas no direito. Eu vi de onde eles vieram, mais ou menos assim, de onde vieram os conceitos, o que sobrou da base, como na modernidade nos organizamos, e o que teriam de básico para as relações. Estou tentando mergulhar num exemplo. Contrato de locação, locador, locatário, imóvel, ato é o contrato como negócio jurídico bilateral, que liga a coisa. O locador dá o imóvel e recebe o aluguel até o final do contrato. Isso é a nossa vida. Está tudo aí. Está tudo aí mesmo? Nós trabalhamos com isso? Sim, mas não só com isso. Antes, o que aparece para nós não é isso com a normalidade da vida. O cara traz, bobear o cara traz um café, bota aqui. Se eu queimar a limba no café que ele colocou, já aparece uma outra coisa. O direito de responder de uma maneira distinta. não sabe uma indenização minha contra o Tribunal de Justiça. A questão é assim, e se o locatário não paga o aluguel? Estão vendo como que sobra para nós é uma chaga? É um câncer. E se o locatário não paga o aluguel? Como retomar o imóvel locado? Percebam, o locador tem poder para expulsar o locatário do imóvel? Olha lá, moçada do primeiro ano. O locador tem o poder para expulsar o locatário do imóvel? Quer dizer, vontade ele tem. Principalmente quando ele precisa do dinheiro. Ele fica puto da vida, vai lá. Se pode, ele vai lá, faz que nem o pai, aquele que eu dei o exemplo com a filha, que ele mete na cabeça. vai como mané galinha que joga o cara para fora do ônibus, se for o caso, na cidade de Deus. Tem poder o locador para expulsar o locatário do imóvel? Vejam, a convivência parece simples, mas não é. As pessoas, por infinitas razões, não cumprem seus deveres e obrigações. e o que regula o poder é a estrutura que a lei dá. Determinando que os conflitos que se colocam na sociedade com a importância devida aos conflitos, se tomados como se toma no direito com o nome de líder, só se resolvem através do poder judiciário. É isso que se coloca como uma distinção entre o que, de fato, é uma líder, ou seja, um conflito dos interesses dos envolvidos com aquilo que poderia ser uma mera controvérsia. O locador e o locatário com contrato, sem contrato, de repente, o locatário diz, esse mês teve uma redução do meu salário, eu tenho que reduzir isso aqui, você aceita receber? Eles estão em líder por nada. Eles estão discutindo o valor do aluguel. O locatário não poderia ir para o juiz e dizer, reduziram o meu salário, eu vim aqui porque eu quero que o senhor reduza o que eu estabeleci com ele lá, blá, 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 blá. O juiz vai dizer para ele, você não está em líder. O que interessa para nós, então, diz respeito exatamente a este ponto. E como eu não tenho tempo, claro, eu vou tratar de, vou tratar de, para vocês terem uma ideia, a minha licitação de mestrado começa aqui. As minhas teses começam aqui, tomando como pressuposto tudo isso que está para trás. Minha tese de doutoramento começa aqui. Para vocês terem uma ideia, Lila Pamoçada, o primeiro ano, eu falei um monte até agora e está tudo pressuposto no que eu escrevo pelos livros, por exemplo. Só para eu ter ideia de como não é assim tão simples o negócio e de como é preciso aquilo, porque está pressuposto para nós que se eu escrever lá a obrigação é daquilo que se trata. com isso, seria necessário fazer o que? Estabelecer o padrão pelo qual a LIDE nasce. E, claro, para falar disso, eu teria que falar de carne e lute. Diria, porém, desde logo, duas regras que são fundamentais nesse ponto e, para nós, estão na base do nosso jogo, entre aspas, jurisdicional democrático, que é o inciso 34 e o inciso 35 do artigo 5º da Constituição. O 34 diz, e veja como faz sentido agora ler o que tem isso e o que ele diz para efeitos de se pensar como pensamos nós nas coisas e quem deve resolver, por que deve resolver, enfim, sobre os objetos dos sujeitos e os atos. Diz o 34A, o direito de petição, o cidadão tem o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. E o inciso 35 diz, a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito. com isso, diante da locação, locatário, imóvel, contrato, descumprimento do contrato, vamos dizer assim, eu diria, há, desde logo, um elenco de conceitos que aí vão estabelecidos, que é mais ou menos o que se estuda em cinco anos de direito civil, com os cinco grandes ramos do direito civil. Homens, bens, necessidade, interesse, conflito de interesse, pretensão, pretensão resistida, pretensão insatisfeita, demanda, conhecimento, instrução, decisão, recurso, coisa julgada. repito, homem, bens, necessidade, interesse, conflito de interesse, pretensão, pretensão resistida, pretensão insatisfeita, demanda, conhecimento, instrução, decisão, recurso, coisa julgada. Eis o enxoval do qual nós, do qual nos valemos, no direito processual civil. Isso necessariamente passa por Francesco Carneluti. Fui tomar nas lições de 1926 algumas coisas que possam, poderiam, em poucas frases, dar conta, digamos assim, desses conceitos. Homens, bens e interesse. Percebam, viram que um conceito de interesse é fundamental na estrutura do direito. Mas por que ele é assim, fundamental? Vejam, interesse é uma relação entre uma necessidade do homem e um ato para satisfazê-lo. De novo, agora dá para ver bem, como é. Objeto, sujeito, homem, bem. O interesse é a necessidade de se valer dele para a própria preservação. Isso aponta para o quê? Isso aponta lá para o conceito de propriedade de John Locke. É preciso que o cidadão seja respeitado na sua individualidade de modo tal que no seu espaço ele possa sobreviver daquilo que ele mesmo produz. Para que satisfazer suas necessidades? Teoricamente é assim. Claro que complica porque nós nos relacionamos. Então, as relações é que passam a ser relações reguladas pelo direito que se desfuncionalizam. E, se desfuncionalizando, os problemas acabam por aparecer. Por isso, que interesse, que é vital, é eminentemente um conceito que liga o homem. Liga o homem ao bem. Liga o homem pelo quê? Pela necessidade que tem ele de desfrutar dos bens. sem interesse é a situação de um homem favorável à satisfação de uma necessidade, essa situação se verifica, portanto, respectivamente a um bem. Homem e bem são os dois extremos da relação a que nós chamamos de interesse. é por isso que os litígios vão aparecer. Liga e litígio estão no mesmo ponto. Vão aparecer. E vão aparecer por quê? Porque, naturalmente, os interesses que os homens têm sobre os bens são infinitamente maiores que os próprios bens. Não é por outro motivo que, quando morre um pai, lá pelas tantas, os filhos logo começam a se matar por aqueles poucos bens. Não basta, porém, um mero conflito. Estamos discutindo para quem vê quem fica a casa. É preciso que esse conflito, o Carlinhos Lúcio dizia, seja regulado pelo direito. O conflito regulado pelo direito seria o conflito que nos interessaria, senão ele pode ser meramente econômico, meramente administrativo e por aí vai. o que ele faz evoluindo, digamos assim, evoluindo para um conceito de pretensão que, para nós, no direito, é absolutamente fundamental. Ou seja, quando se fala de pretensão, ainda ligado ao interesse, ainda ligado ao interesse pela necessidade dele em relação ao bem, mas ligado, o conceito de pretensão, ao bem, mas também a todos os demais que possam ter interesse nesse bem. Porque pretensão é exatamente aquilo que ele tem em relação a um domínio que o direito ele possa reconhecer sobre esse bem. Por isso que pretensão em Carlinhos Lúcio é exigência de subordinação do direito alheio ao interesse próprio, do interesse alheio ao interesse próprio. eu exijo a subordinação do interesse do outro ao meu interesse. E quando exijo isso, eu quero que a casa fique para mim. O meu irmão diz, a casa é minha. Ele resiste, resiste a esse modo, digamos, a esse modo de ver a minha pretensão, esse modo de ver o meu interesse. Ele resiste, ou não satisfaz, naturalmente, nas hipóteses onde isso é possível. por isso que, quando se fala de um litígio que interesse para o direito, é sempre esse litígio marcado pela existência dessa pretensão insatisfeita ou dessa pretensão resistida. LIDE é, seguramente, uma pretensão resistida ou insatisfeita. O conceito de pretensão está umbilicalmente ligado a este ponto, que é vital, vital, porque esse conceito em sendo exigência da subordinação do interesse alheio ao interesse próprio, toma em consideração o interesse, toma em consideração, digamos assim, a vontade dele naquela direção, mas, sobretudo, olhem bem, sobretudo, 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 deveria tomar em consideração aquilo que os conceitos básicos ofereceram. E é nesse sentido que os conceitos básicos lá, o que fazem, dentre outras coisas, em face, por exemplo, do direito de sucessão, é estabelecer a divisão, de modo tal que o outro, quando resiste, resiste fundadamente, dizendo negativo, a casa que o velho deixou deve ser dividida, metade para mim, metade para você. Por isso, a LIDE é um conflito de interesse qualificado por uma pretensão ou uma resistência desta. O problema é que, se você tem uma LIDE, ela está lá, focada lá na esfera privada, é lá na esfera das relações. Eu tenho uma relação com meu irmão por causa da casa do meu pai. Quando meu pai morre, vamos ter que dividir isso. Está tudo, veja, lá na esfera material. Não tem lá na esfera do direito que rege a nossa vida de relação. É o cara lucratário que não paga o aluguel. É aí que aparece para nós, digamos assim, tudo aquilo que fundaria a estrutura da maior relevância para o julgamento ou para o poder judiciário que está exatamente ligado a esse ponto. O judiciário, entre outras coisas, mas principalmente funciona em relação ao fato de resolver esses litígios. eu diria, com carne e lute, a demanda é dirigida ao juiz, a pretensão é dirigida contra o adversário. Isso que a parte demanda ao juiz é nitidamente distinto daquilo que a parte exige do adversário. Do adversário, ele exige que se uniformize a sua demanda, a sua pretensão. Ao juiz, ele pede que ele, juiz, ordene que ele se uniformize. aqui estão as distinções básicas. Ou seja, porque você tem uma pretensão e porque se resiste a essa pretensão, como você não pode fazer valer pela força a sua pretensão lá na esfera privada, você necessariamente precisa ir buscar do juiz. É por isso que você tem que acionar o poder judiciário. É por isso que se demanda, se demanda para provocar o poder judiciário para que ele, se for o caso, diga que aquele se uniformize a sua pretensão. Faz isso reconhecendo a sua própria pretensão. Isso não dá conta da estrutura privada do direito material e do direito processual, mas, digamos assim, é o que está no cerne e que se move a partir desses conceitos. Homem, bens, necessidade, interesse, conflito de interesse, pretensão, pretensão resistida, pretensão insatisfeita, demanda, conhecimento, instrução, decisão, recurso, coisa julgada. Por que que paro aqui? Porque no campo penal, no campo penal, isso é da ordem da inviabilidade. O que seria uma pretensão, a exigência de subordinação do interesse alheio, o interesse próprio no campo penal? Não é disso que se trata. No campo penal se trata, que é tudo outro canto, outro campo, se trata de tudo uma outra coisa. Ou seja, você não pode exigir dos órgãos do Estado que exijam subordinação desse porte. Muito pelo contrário, a história no campo penal é uma história toda toda a demonstrar a inviabilidade de conceitos que relacionem essa subjetividade. No campo penal, tudo ao contrário, os espaços das obrigações são contrários. Se diz lá não matar e você mata, risca a pena de seis a vinte anos no homicídio, pelo menos pelo básico, e está acabado. Se tem interesse, se não tem interesse, se tem pretensão, é de outra coisa que se trata. não é propriamente por conta de não ter, digamos assim, pessoas lá metidas ou sujeitos lá metidos. Não. É por conta do fato de que a história nos vinculou a uma matriz diferenciada. Ou seja, o nascimento da estrutura do processo penal, na forma como nós o concebemos hoje, é uma estrutura fundada num escopo de obtenção de verdade que, quando se criou, já se sabia qual era. e como isso foi no campo da igreja, foi no âmbito da igreja católica, já se sabia onde se ia chegar. O resto tudo da história nós sabemos por força da inquisição. Nem quando se tentou ajeitar essa líder, vamos dizer assim, porque ela pode estar a ano luz e distância daquele que é o interessado direto na relação, até porque, dependendo do homicídio, o morto já estaria fora. nunca a relação pode ser assim, é por isso que o crime é mais complexo e de outra coisa que se trata. Por sinal, no crime, a matriz é uma matriz diferenciada por conta da estrutura inquisitória, mas ligado umbilicalmente ao conceito analítico de crime. Crime é uma ação típica e lista culpável. Se eu tivesse tempo, deveria ou teria que passar por aqui, porque é exatamente essa estrutura que fundaria esse ente, vamos dizer, que jogaria luz para aquilo que poderia ser uma resposta pelo Estado. O que importa aqui é que a atividade da vida que vai desvalorada, valorada, atividade como ação, que vai valorada negativamente na lei, está demarcada não só por esse efeito daquilo que poderia ser antijurídico, mas também pela reprovação. É aqui que nós falamos de culpabilidade, ainda com um absurdo de imaginar que essa coisa pode ser determinada por um livre-arbítrio. Eu não vou nem começar a falar disso, porque aqui talvez está o ponto calcanhar de Aquiles, da estrutura do direito criminal toda, que, para o que a psicanálise tem muito mais a dizer e poderia nos ajudar de outro ponto. O relevante que interessa para nós é de que está aqui, está essa base do direito marcada por dois princípios que são fundamentais, a par daquele que funda o sistema naturalmente, ou seja, nula pena assine judício, nula pena assine judice. Não há pena sem juiz, não há pena sem processo. O que significa dizer o processo no âmbito criminal, porque lá, se o locatário não paga e depois resiste, mas depois paga, você não tem por que ir na jurisdição. Então, é isso que faz com o jeito como o Quio Venda, por exemplo, fundar toda a secundariedade, fundar toda a subsidiariedade da estrutura da resposta pelo Estado. Aqui é primário. Se quiser punir, tem que ser através do juiz. Só tem pena através do juiz. É por isso que nós temos tanta dificuldade para entender por que os caras ainda não estão na cadeia. Por que os caras não estão na cadeia? Porque até o juiz dizer o direito de uma forma consequente, de modo tal que possa ter, a decisão possa ter estabilidade, até lá, pela regra constitucional, todo mundo tem que ser presumido inocente. O que significa dizer toda prisão antes da condenação definitiva deve ser tomada para eles e para nós também. Porque nós sabemos qual é a avaliação que se faz da conduta humana e de como a conduta humana nos olha dos outros é, não raro, verdadeira aberração. Mas entre o que os outros acham e o que se deve valer a partir daquilo que se pauta na estrutura da lei como mínimo necessário, ora, vai a uma distância cavalar. E é exatamente pela falibilidade desses juízos que se faz em relação à adequação que nós precisamos no mínimo, no mínimo, estabelecer um padrão que permita às pessoas antes da decisão passada e julgada que elas possam de fato, de fato, exercer o seu direito à defesa de uma forma ampla. Mas é um absurdo você processar, tem que processar o cara, processar ele e não estar preso. Não, é simples. Nós temos um mecanismo que permitem até que ele seja preso. São restritos, porque, veja, a base é uma base que estabelece obrigações que lá se fecha na restrição. Por quê? Porque é uma violação àquilo que é o princípio constitucional. Mas, mais do que tudo, é preciso pensar que se o presidente não tivesse ficado seis anos com os autos no gabinete dele, quem sabe os mensalinos tivessem presos. Nós temos um amigo nosso de Porto Alegre que os processos não tivessem presos.